Qual que é a maior dificuldade de se trabalhar com o jeans online? Pessoal, primeiramente, para quem trabalha com jeans online, uma das maiores dificuldades que tem é a venda. Por quê? Jeans online, o que acontece? O jeans tem que experimentar. As pessoas gostam de experimentar. Ninguém gosta de comprar uma roupa, não servir e ter que trocar. E na maioria das vezes é isso que acontece. Ah, mas não dá para mandar medida para a pessoa e tudo mais, o jeans? Se você for fabricante, talvez. Se você não for, aí complicou. Por quê? Porque assim, galera, o jeans, quando você vai comprar ele, você compra na grade. O fabricante quer economizar tecido. O fabricante vai mandar para você o jeans. Bonitinho, numeração 36 ao 48. Só que chega na 48, é desse tamanho. Pequenininho. Daí o que vai acontecer? Você vai ter que vender ela, só que vai servir para o 44. Daí como é que você vai acertar toda a numeração? Você entendeu? Então, esse é uma parte complicada do jeans. De trabalhar com jeans. Principalmente com a venda online. Mas assim, tem maneiras de você evitar isso? Uma delas é a entrega. Se você é uma pessoa com o mínimo de inteligência, você leva a domicílio para a pessoa experimentar. Quando você leva a domicílio para a pessoa experimentar, essa pessoa, na maioria das vezes, vai ficar com mais mercadoria do que ela falou que ia comprar. Por quê? Porque está na casa dela. Então, assim, o que eu faço? Faz o anúncio. Por exemplo, você é de Sorocaba. Faz o anúncio de Sorocaba. Coloca ela na região. Bonitinho. Daí você vai colocar para ela lá assim. Levamos a domicílio para experimentar. Dependendo aí, você coloca um frete grátis. Colocou um frete grátis, levou a pessoa para experimentar. Coloca um monte de mercadoria. Pega um monte de coisa e deixa para a pessoa experimentar. Espera lá fora. A pessoa experimentou, vai voltar para você. Na maioria das vezes, ela vai voltar. Porque ela quer comprar uma peça. Ela vai falar, gostei dessa, dessa e dessa. Quanto que fica? Você vai falar, fica X valor, tal, tal, tal. Frete grátis. Você entendeu? Então, dá para você fazer várias jogadas para vender mais para a mesma pessoa. Óbvio. Tem que... Colocar um precinho aí, se a pessoa não comprar nada. Por quê? Se você estiver indo de carro, é mais caro. Se você estiver indo de moto, é mais barato. Mas, ainda tem óleo. Tem pneu. Tem tudo isso que você vai ter que trocar. Uma hora. Uma hora ou outra. Mas, fica uma dica. Ah, não tenho... Não tem loja. Só estava com online. Mas, as pessoas querem experimentar. Deixa experimentar na sua casa. Simples. As pessoas gostam de vir na casa aí. Vai lá na garagem, coloca um provadorzinho. Compre um provadorzinho móvel lá. Rapidinho, facinho. Deixa a pessoa experimentar. É uma maneira? É uma maneira. Tá a dica. Usa se quiser. Não usa se não quiser. Agora, também tem a opção de você só mandar para a pessoa aí. Fica um frete mais barato. Mas, na maioria das vezes, ela vai ter que trocar. Ter que trocar, ela não vai querer pagar o frete. De novo. Você entendeu? Então, vai sair mais caro. E ela vai ficar brava contigo. E você vai parar de vender. Então, é... Fica essa dica para vocês, tá? Uma dica bem rápida. Para quem quer trabalhar online. Esse é um dos problemas do jeans. Então, é sempre bom ter um ponto comercial para venda. Nem que seja pequenininho. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês ao decorrer das semanas. Nem que o ponto seja minúsculo. Se couber mercadoria e um provador. Tá beleza. Você entendeu? Então, fica a dica para vocês. Tamo junto. Vamos que vamos. Se tiver dúvida, também é só comentar. E se tiver alguma técnica inovadora para vender jeans. É só falar também. Ah! Tem um jeito fácil você também vender. Atacado na grade. Daí você compra a grade fechada e vende na grade fechada. Você ganha um lucro. Ganha. Mas... Só para atacar dista daí. Fica a critério. Tchau. Tchau.